Placa de vídeo processador e hardware na terabyte, parceiro. Comprar lá, links na descrição. Que porra baratinho, maluco! O crack é igual ao João das 10. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala, galera. Meu nome é Rodrigo e você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre o problema que está rolando entre a Epic Games, a Steam e a produtora do jogo Metro Exodus. Então, vamos lá. Para quem não está por dentro, a Steam tinha lançado a pré-venda do Metro Exodus, jogo ao qual as pessoas estão esperando bastante, porque a franquia é excelente, o Metro 2033 e o Last Night. São dois dos melhores jogos em primeira pessoa que eu joguei até hoje. Para quem está acostumado com o Battle, que é uma merda e outros jogos no mesmo estilo, Call of Duty, você tem ali uma visão um pouco diferente de um jogo em primeira pessoa, com uma história bem bacana, baseada num livro, do mesmo nome. E a Steam tinha feito a pré-venda, muitos usuários compraram, e do nada a produtora, a 4A Games, fechou um contato de exclusividade com a Epic Games, e a Steam teve que reembolsar todos os usuários que compraram o jogo. E não foi o suficiente, né? Os outros jogos da franquia, o Last Night e o 2033, começaram a sofrer bastante rage dos usuários da Steam, começaram a entrar no jogo e fazer comentários negativos por conta do ocorrido. Bom, a minha opinião sobre essas lojas, é que todas elas são vírus. Vírus. Adware, spyware, só serve para ficar coletando informação da tua máquina, ficar mandando para a Intel, para a AMD, ó, nego está usando quad-core, então toma quad-core no mercado, toma 1050 no mercado, que é isso que nego está usando. E além de consumir memória à toa, ficar enchendo o saco mostrando fulano entrou no jogo tal, ciclano parou de jogar não sei o que, ah, e nego te manda mensagem no meio do jogo, eu fico puto. Então, para mim, essas lojas são todas imbecis. Todas. Inúteis. Só para comprar o jogo. Só isso. Para mim, a melhor loja que tem é a da GOG, porque você entra lá e baixa o instalador do jogo e instala. Muito simples. Muito simples. Mas não. Todas as lojas querem agregar valor ao serviço deles e acaba ficando uma merda. É quase um sistema operacional a porra das lojas. Mas, antes de criticar essas decisões, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Antes da Steam, a plataforma de PC era terra do nunca. Só tinha pirataria, rataria, pornografia, pedofilia, deep web, era só isso. De vez em quando você via um jogo original, por exemplo, do amigo teu que roubou na Americanas. E fora isso, era só piratarias, Kid Rho, Torrent, casar, vírus, só isso. E depois da Steam, os jogos começaram a se popularizar, as pessoas começaram a comprar, porque era simplesmente mais fácil. Você entrava na loja, comprava o jogo, baixava o jogo, o jogo funcionava perfeitamente, não GTA 4, mas a grande maioria dos jogos funcionava perfeitamente. E você podia jogar, tranquilo. E depois disso, as pessoas começaram a, as produtoras começaram a lançar, cada um a sua loja, né? Forçando os jogadores a terem que instalar, se eu não me engano, a segunda foi a Origin, que você tinha que instalar para jogar FIFA, Battle, e outras porcarias da EA, Mass Effect, Dragon Age, o Dragon Age, se eu não me engano, Mass Effect, não, não, não tinha não, pensei que estivesse na Steam, mas não tinha não. Teve a Battle.net, né? Que veio da, Battle.net, que já é uma, uma rede antiga, da Blizzard, eles criaram lá a loja, da Battle.net, então você tem que instalar o software também, tem a GOG, tem a, o Play, que era uma porcaria, que todo mundo reclamava da O Play na época, eu deixei de jogar há muito tempo o Hi-Man, comprei o Hi-Man, falei, tem que instalar o Play, cara, não acredito, não instalei, mas falei assim, caralho, depois de um tempo, falei, pô, o jogo é muito maneiro, cara, eu vou ter que instalar essa merda, então você fica refém, você vai lá e instala, e agora a gente tem a Epic Games, que, além de tudo, está prometendo, a cada duas semanas, um jogo grátis, o primeiro jogo foi o Subnautica, depois eu apaguei a loja, e sinceramente não sei qual foi o jogo que eles deram, eu tive que instalar para jogar o Fortnite, vi lá o Subnautica, botei lá, e depois eu apaguei também, e se eu não me engano, aquele jogo Ashen, também foi exclusivo da Epic Games, cara, isso tudo para mim, é uma foda, e para o usuário do PC também, porque o cara vai ter que instalar a Epic Games, o cara vai ter todas as outras lógicas, é mais uma parada comendo memória, na hora de rodar o Bank dele do Metro, porque, para o jogador do PC, o Metro é só um Bank, eu aposto que, sei lá, 80% dos jogadores do PC, não jogaram o jogo, só fizeram um Bank, eles estão putos, por causa desse consumo de memória a mais, que você vai ter que gastar, por causa da loja, porque eles não vão, se dar o trabalho de fechar a Steam, e tal, eles vão, rodar ali o Bank deles, com todas as lojas abertas, ao mesmo tempo, então, os caras do PC, estão putos com isso, agora, tem um outro motivo também, para isso ter acontecido, que é o peso que a Steam cobra, para os produtores, se não me engano, a Steam cobra 30%, dos lucros do jogo, e da venda, e a Epic Games, está começando com 16%, alguma coisa nesse tipo, então, isso fez, é claro, que uma produtora pequena, que é a do Metro, escolhesse a Epic Games, e, quer dizer, existe uma concorrência, muito grande, para ver quem oferece, o pior serviço, e, o pior serviço, nesse momento, eu sinceramente, não sei, porque todas para mim, são muito ruins, todas ficam pulando ali, mostrando coisa, que você não quer ver, tem nivelzinho, tem carinha, tem ensino, é nego monta, tem carta, tem um monte, de babaquice, que não serve para porra nenhuma, e para mim, a melhor loja de todas, é claro, é a Steam, porque foi a primeira, e é que você pode mudar, a região, para pagar menos, nos jogos, o que vai acontecer, diante desse cenário, eu não sei, mas o jogador do PC, ele vai ter que se acostumar, e vai ter que sim, que instalar todos esses vírus, para poder jogar, jogos de determinados, produtoras, vai vir o The Division 2, se eu não me engano, que não vai estar na Steam, mas vai estar na Epic, vai estar na Ubi, é, os jogos da EA, só saem na EA mesmo, e sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, cara, eu não sei o que vai acontecer, o jogador do PC, vai ter que se enquadrar nessa porra, vai ter que comprar uma HD maior, porque daqui a pouco, vai ter 50 lojas, aí você vai ter que instalar, todas, nenhuma delas vai fazer, igual a GOG, que permite baixar, só o instalador do jogo, e instalar, e a boa notícia, é que caso, a Steam perca força com isso, a gente pode ter um Half-Life 3, já pensou? Mas não é nem para ficar muito feliz, porque provavelmente vai ser na Source Engine, então pessoal, é isso aí, o que vocês acham, desses vírus, Spyware, que você tem que instalar, no seu PC, para simplesmente poder rodar, e comprar, jogos, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, e o que vocês esperam também, do Metro Exodus, além do Ray Trace, e do Bank, que eu sei que é isso que vocês gostam, até mais, e até a próxima!